Bom, vamos falar um pouco, ou muito, ou bastante do Vasco aqui no programa agora, porque o Lucas Pedrosa vai chegar aqui com as notícias do gigante da colina. Vamos lá, Lucas. Fala, Edilson. Muito boa tarde pra você. Boa tarde aos amigos que estão comprando os donos da bola. O Vasco continua sua preparação pra partida contra o Grêmio, às nove e meia da noite, na próxima quarta-feira, em São Januário. Um jogo em casa pra se recuperar do tropeço contra o Ceará. Um tropeço muito reclamado aí pelo Vasco da Gama, principalmente pelo Leandro Castan, que participou do lance do gol e ele disse, postou em sua rede social, que não estava impedido. Postou um vídeo também reclamando muito. O Vasco ficou na bronca com esse empate, que daria aí ao clube os 40 pontos no Campeonato Brasileiro. O clube hoje tem 38 pontos, é o 11º colocado e quer se recuperar nessa partida contra o Grêmio, desse tropeço contra o Ceará. Pra isso, não vai ter o atacante Rossi, suspenso ele que fez o gol lá na Arena Castelão, ele está suspenso e deve ser substituído aí pelo Felipe Ferreira. O Luxemburgo ainda está montando esse time, mas quem está realmente com problemas é o Renato Gaúcho do Grêmio. São dez desfalcos pra essa partida contra o Vasco. São eles, Júlio César, Rafael Galhardo, Pedro Jeromel, Kahneman, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, além dos já lesionados, Jean-Pierre, Luan e Patrick. Sete deles são considerados titulares, então o Vasco vai enfrentar um Grêmio bem misto e bem complicado aí pra essa partida em São Januário. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Valeu, Lucas! E aí, Geraldo, fala um pouquinho do Vasco aí. É, o Vasco... Chega desse negócio de ficar rememorando lá... Chorando, é, chorando, é, o negócio do jogo lá, do fênalti, do impedimento. Passou, estava impedida a porcaria lá da paralaxe lá da tecnologia que marcou. Não dá pra ficar batendo de frente com isso. Falta contra o fim do VAR no final do ano. É melhor, falta... No final do ano tem lá o conselho arbitral, o conselho dos clubes, com a CBF. Se eles votarem contra, acaba o VAR. Se todo mundo votar contra, acaba o VAR. Não tem VAR ano que vem. Vai ser bem interessante, no final do ano, ver essa votação. É, vai ser interessante ver quem vota a favor e quem vota a contra. Não vai ter unanimidade, certamente. Muita gente gosta e aplaude e apoia, mas tem muita gente contra. Palmeiras é a favor. De acabar ou de continuar a ronda dele? O Flamengo vai votar a favor. Mas sobre o Vasco... Palmeiras é a favor. A favor de acabar ou de continuar? Não, de continuar. De continuar. Na dúvida... O Flamengo é a favor também. Mas sobre o Vasco... Agora se o jogo tá difícil, o árbitro olha assim... Até a poça d'água tá fazendo pênalti. O cara chutou um peixe dentro da água e deu pênalti. Chutou. Olha, mas se eu falar aqui do Vasco... Eu acho que esse momento que o Vasco tá vivendo é bom, mas pareceu que o time sentiu o esforço feito. Jogadores como o que tá voltando, chegando, né? O Guarim... Eu acho que tá na hora do Vanderlei botar um pouco mais de juventude no time. Aquele meio campo que jogou com o Richard, o Raul e o Marcos Júnior foi tão bem. Deu tanta movimentação. Não tinha qualidade ali de passe, de criatividade. Mas tinha vigor. Fez grandes partidas. Porque é vigor físico, juventude. Tá na hora de deixar. Volta com esses garotos. Deixa o Guarim no banco um pouquinho. O Guarim tá chegando agora. Tem adaptação. É necessário. Tem pneuzinho a queimar, né? Tem coisinha pra queimar. Tem... Calma. Vai botando aos pouquinhos. Não precisa ser o cara que vai resolver. Até porque ele não vai resolver o problema do Vasco. Bota a juventude porque pareceu que o time, principalmente no segundo tempo do jogo passado, sentiu o desgaste e deu uma queda de produção contra o Ceará. Agora, o Vasco, esses desfalques, não vai jogar Kahneman, não joga Jérômea. Todo mundo que voltou contra o Botafogo, tá todo mundo fora, né? Aquelas coisas que só acontecem com o Botafogo. E eu acho que isso dá uma grande vantagem pro Vasco. Porque dentro de São Januário, o Grêmio com tantos desfalques, eu acho que tem tudo o Vasco aí. E o Caldeirão faz uma diferença também. Exatamente. A galera em cima. O Caldeirão lá. Faz, claro que faz, pô. Você tem até a pressão da torcida ali. O jogador joga o seguinte, os primeiros lances. Acertei o primeiro, acertei o segundo, acertei o terceiro, tô no jogo. Tu erra o primeiro, a torcida pega no pé, erro o segundo. Pra você se adaptar de novo, se você não for com rodagem, for jogadores novos, que provavelmente as substituições serão com jogadores menos rodados, que o Grêmio tem aproveitado muitos garotos da base. Isso faz uma diferença incrível. Só pegando aqui o Rogério Neves, só a questão. A média é de 12 quilômetros e tem jogador que chega a 14 quilômetros. É muito mais detalhado, muito mais potente do que era antigamente. A bola corria mais nela. Então corre mais hoje, mas recupera mais rápido também. A bola não tem pulmão, não tem rim. Não, a bola antigamente corria mais. O Rossi quer desfalque, né? É. É. De falque sério. Quem? O Rossi. É um jogador que joga pela direita, é rápido na suspensa. Não é esse fenômeno todo, mas é o Rossi. Eu gosto, ele compõe bem. Agora, boa que o Marrone vai jogar, né? O Marrone era dúvida, a fonte fez um teste, tá legal, vai poder jogar. Agora tem um detalhe também. Quer dizer, já perde dois, né? O elenco do Vasco é reduzido. É. Então o elenco do Vasco, hoje o Vanderlei fica armando ali um tabuleiro de xadrez. Pra quem gosta de jogar xadrez, como eu gosto. O Rossi, né? Então ele tem uns peões ali, tem aquela coisa, mas tem uma torre que vai por aqui que é o Rossi, tem outra torre por aqui, mas é difícil. Mas tá fazendo uma bela campanha. Tá com 38 pontos na competição e pra mim o Vasco não corta risco de cair. Ok.